Música Passaremos agora então com a companhia aqui do Sérgio para o momento, quem formulou suas perguntas para este bate-papo agora. Muito bem, queridos e queridas, os nossos voluntários estão nas laterais, nós temos várias perguntas que já foram sendo efetuadas aí durante o seminário. E vocês podem continuar fazendo suas perguntas, nós temos ainda um tempinho. A primeira pergunta aqui é o seguinte, você falou que na sua reunião mediúnica tem várias manifestações simultâneas. Várias obras espíritas nos orientam a evitar isso, para ter uma manifestação única por vez. Muitas manifestações simultâneas não geram um transtorno no grupo? Todo mundo falando aí ao mesmo tempo? Ó, quantas obras que falam de manifestações sequenciais, uma de cada vez, eu conheço. a apostila da Febre de Mediunidade, o segundo volume. Talvez eu precisaria rever o livro Desobsessão, que é uma reunião muito específica, e que a gente não tem no nosso centro espírita. A gente não tem reuniões com caráter exclusivo de desobsessão. As comunicações sequenciais, uma de cada vez, têm vantagens e desvantagens. As comunicações múltiplas têm vantagens e desvantagens. Então, uma das desvantagens que foi colocada é essa. Se eu tenho três comunicações ao mesmo tempo, não dá para os membros da reunião acompanharem as três ao mesmo tempo. A forma que a gente arranjou de conciliar isso é pedir que os membros da reunião acompanhem uma de cada vez, e depois, ao final, a gente conta o que aconteceu ao longo da reunião. A reunião sequencial, a reunião em que um médium comunica de cada vez, ela tem problemas também. Você pega uma pessoa que tem uma faculdade mediúnica extremamente ostensiva. Ela já entra na parte mediúnica da reunião, percebendo diversos espíritos e querendo falar. Então, essa pessoa vai ser a primeira a falar. E se deixar ela emenda um, dois, três espíritos. E aquela outra pessoa que tem uma faculdade mediúnica, mais embrionária, que tem as percepções e que está morrendo de medo se é mediunidade ou se é fantasia, se é algo dela. Essa pessoa vai ter muita dificuldade em falar nesse tipo de reunião. Porque ela está percebendo, às vezes, o espírito, mas está em dúvida se é dela, se não é. E se é normal na mediunidade, tem um trabalho comparando experiência espiritual com psicopatologia. Então, uma das coisas que pesa a favor da experiência espiritual, no nosso caso, da mediunidade, é a pessoa ficar em dúvida se é dela ou não. Porque o delirante, ele não tem dúvida, ele só tem certezas. O doente mental que tem delírios. Então, eles distinguem dessa forma. Então, as pessoas que estão chegando vão ter dificuldades. A pessoa que tem um desdobramento, que está em uma reunião sequencial, e que ela tem todo um processo em que ela sai do corpo, viaja nos lugares, descreve os lugares, descreve as experiências espirituais, ela teria muita dificuldade de se comunicar em uma reunião sequencial. Então, a gente tem vantagens e desvantagens, e cabe a nós, de cada grupo, optar com o que vai ser melhor para a maioria das pessoas. Esse é o entendimento nosso. Eu não conheço... Bom, as obras que eu conheço são essas. Se vocês tiverem outras que tenham mais coisa para poder trazer para a questão, para lançar à luz a questão, me passa depois. Que livros são para a gente ler em que contexto? Porque, às vezes, as pessoas citam, e citam um pedaço, e esquecem o que vem antes. Em um dos seminários que eu fiz, o seminário que eu fiz em Vitória, o pessoal me questionou a questão da hipnose incentivada no livro dos Obsessão, de André Luiz. E aí eu fui lá ver a par, porque a companheira tinha um conhecimento bom da expressão, a partir da expressão eu consegui localizar a parte. E aí você vê que o André Luiz está recomendando para situações especiais. Ele não está recomendando como prática comum ou usual para situações de espíritos com resistência. Então a gente tem que ver direitinho o que dizem, e se a gente estiver errado, a gente muda de opinião. Eu acho que a gente tem muito tempo, vem há muito tempo fazendo isso, para ser algo tão ruim assim. O SES está me pedindo para sintetizar as respostas. Eu deixei dez minutos a mais, só para a gente poder falar. Vamos lá. Você disse que o grupo deve vibrar em favor do espírito sofredor. Mas se tiver várias manifestações simultâneas, como que vamos canalizar essas vibrações? Escolhe um. Aquele que você estiver acompanhando, que você estiver tendo consciência do que está sendo feito. Ajuda um. Uma pergunta interessante aqui. Quanto tempo seria o ideal para conversar com cada espírito? Lembrando que cada reunião mediúnica tem uma hora de duração. E o médium? Como que fica no caso de manifestação longa? Ele não sofre muito? Não seria o caso de atender, convencer o espírito a aceitar a ajuda, e a espiritualidade, então, continuar o tratamento? Eu acho que esse é o jeito fácil. É o jeito que a gente se envolve menos. A nossa experiência é de que os médiums, eles não se queixam de comunicações longas. Mas a nossa parte mediúnica tem 30 minutos, gente. A gente dá 15 minutos para o pessoal fazer lanche, e o pessoal conversa os 15 minutos, ninguém fica cansado. Eu acho que tem um pouco de mito aqui nessa colocação. Mas eu acho que se um médium se sentir muito desgastado com uma comunicação longa, ele deve conversar isso com o grupo, e o grupo, sabendo disso, deve respeitar essa limitação do médium. Mas eu não vejo isso como regra, da forma que está sendo colocada aqui. Não é essa a nossa experiência. A gente fala 15 minutos, 20 minutos, e os atendentes conversam, dialogam, e o que fica, às vezes, é uma impressão residual do que o espírito passou. E, às vezes, uma comunicação breve de 5 minutos deixa uma impressão mais forte no médium do que uma de 20. não é uma questão de tempo, de relógio. É uma questão da sintonia, é a questão do quanto o médium se sente influencial ou não pelo espírito. Eu acho que há outras coisas muito mais importantes do que a questão do tempo, e que o controle do tempo não resolve. Minha opinião. Vamos lá, uma pergunta interessante. A pessoa fala assim, quando o espírito que se manifesta é violento, xinga, não aceita o diálogo, faz ameaças, etc. Como que o orientador, ou o atendente, deve se posicionar? Qual que é a atitude do orientador? Deve ser firme com o espírito? Olha, você tem... Primeiro, uma das coisas que a gente colocou no seminário, você tem uma relação espírito-médium. Então nós já tivemos o caso de um médium que vem da experiência de outra forma de experiência mediúnica, que é a Umbanda, no qual ele era incentivado a, assim, deixar rolar, deixar acontecer. O que o espírito quiser fazer, é fazer. Se o espírito quer bater mão na mesa, deixa bater. Se o espírito quer gritar, deixa gritar. E o médium, ele tem controle sobre a comunicação. Então esse, por mais que a gente dissesse, e assim, não estou falando de nenhuma pessoa ignorante, era um médico conhecedor do espiritismo, mas já vinha dessa prática, que criou essa forma de agir. A gente com ele começou a fazer um trabalho para ele ser capaz de controlar as comunicações e não perturbar os outros, porque se um médium soca a mesa ou ele grita, aí não dá para a gente fazer os atendimentos simultâneos. E aí, então, quando ele ia perder o controle da comunicação, o atendente interrompia a comunicação e chamava ele pelo nome. Então, ele passou a sentir que, quando ele chegava no limite da perda da urbanidade, a gente interrompia a comunicação. E aí, a faculdade dele melhorou extremamente depois disso. Então, quando a gente fala do espírito bravo, violento, é uma relação espírito-médium, lembram? O médium exerce uma influência sobre o espírito. O médium consegue colocar alguns limites sobre o espírito. Então, é preciso verificar até que ponto é o médium, até que ponto é um espírito que não quer conversar de jeito nenhum. Mas mesmo um espírito violento, com raiva, a gente consegue conversar alguma coisa com ele. E se não conseguir, não conseguiu. Imagina. E, assim, se você não consegue controlar uma comunicação, conseguir, eu não gosto do termo controle, mas conseguir urbanidade numa comunicação, gritando, conversando, não vai ser gritando com o espírito que você vai conseguir essa urbanidade. Se você perde o controle, aí é que ira o samba do crioulo doido à reunião mediúnica. O atendente tentando usar de força, e o espírito reagindo à força que o atendente quer utilizar. Agora, você pode dar, fazer algumas instruções mais assertivas. Você pode chegar para o espírito e falar assim, olha, aqui não se grita. Isso é assertividade. Isso não é rigor. Você não está falando com ele calha a boca, que é uma coisa ofensiva. Mas aqui não se grita. Eu estou conversando com você, converse comigo. E você sempre tem a possibilidade de interromper a comunicação. Tem um monte de gente, tem um monte de pessoas na nossa sociedade que fazem coisas absurdas, porque nunca ninguém botou limite nelas. E colocar limite não significa espancar, colocar limite não significa bater, gritar. não é o uso da violência, mas é o uso da coerência. Muito bem. É ser firme com brandura. Olha só. Uma criança de aproximadamente 10 anos com mediunidade aflorada, como proceder nesse caso? A criança deve participar ou não da reunião mediúnica? E ela emenda aqui, a pessoa. Na reunião mediúnica existe recomendação no limite de quantidade de comunicações que o médium deve receber? Olha, então duas perguntas. A questão da criança, 10 anos, está muito nova. A gente ainda não sequer está com a personalidade em construção. A percepção dos espíritos, se ela chega a gerar algum tipo de problema para a criança, deve procurar a ajuda psicológica para poder avaliar se é mediunidade mesmo ou não é. Se não é, se são só incidentes na vida da criança, em que ela percebe, eu tenho criança mais velha assim em casa, não tem a necessidade de levar para a reunião mediúnica, e Kardec é contra o desenvolvimento da mediunidade em crianças, embora ele exista. muitos dos nossos médiuns que viraram famosos, eles começaram a perceber os espíritos da infância. Ivone percebia na infância, Chico percebia na infância, os médiuns lá da Inglaterra percebiam desde a infância, mas são percepções assim. E com 10 anos já está um pouquinho mais idosa, mas você tem fenômenos que parecem percepção de espírito que não são, como um amigo imaginário. O Divaldo tinha um amigo imaginário na infância que ele entende que era uma percepção de espírito que brincava com ele na infância. Mas existem os amigos imaginários que são fantasias da criança, e que são normais em uma certa fase do desenvolvimento delas. Então, 10 anos não é o momento de colocar uma criança para desenvolver uma faculdade que exige uma personalidade de adulto para se estabelecer o contato com os mais diversos espíritos nos quais a gente pode fazer. Embora eu conheça um caso de exceção de um jovem de 13 anos que começou o exercício da mediunidade aos 13 anos. É uma exceção. Vocês conhecem. Já falou muitas vezes aqui. Na reunião mediúnica existe recomendação no limite de quantidade... A questão das comunicações, gente, o limite das comunicações é o tempo que a gente arbitrou trabalhar, que a gente não precisa ser obsessivo, no sentido de que são 30 minutos a 30 minutos e nem dois segundos. Sim, eu entendi que é a quantidade por média. Como a gente trabalha com comunicações múltiplas, essa quantidade por médium, ela vai depender da disposição do médium, da disposição dos espíritos de comunicarem e o tempo da reunião. A gente tem 30 minutos para a prática mediúnica. Quando eu participei da reunião do Emmanuel, que era de comunicação sequente, eu vi médium falar durante 30 minutos e se atendido durante 30 minutos seguidos. Eu participei de uma reunião em que as pessoas davam uma comunicação inseriada, como falei para vocês. Então, a recomendação, o limite é o médium, o tempo da reunião e a intenção dos espíritos comunicarem. Aqui tem isso também. Pode ser que os espíritos não queiram se comunicar, não possam se comunicar, a gente não sabe. Outra pergunta aqui. Qual é a atitude que o orientador deve tomar depois de utilizar recursos como regressão de memória, mostrar um ente querido e, ainda assim, o espírito comunicante se mostrar insensível? O médium pode ajudar nesse caso, ainda que é mediunizado? O médium está ajudando nos casos o tempo todo, porque ele está junto. Tudo que você fala para o espírito, você fala também para o médium. Como ele reage, influencia o espírito. É uma pergunta muito importante, porque a gente não falou dessas coisas todas como recursos que a gente vai usando até se esgotar. porque é como se nós tivéssemos um objetivo para o espírito. Eu coloquei como caminhos que a gente pode adotar, mediante intuição, mediante análise, percepção do espírito, mas no sentido em que o espírito possibilite fazer essa transformação interior. Se ele não possibilita, não possibilita. Eu tirei um slide da apresentação, que era o último slide, por causa do tempo, em que um espírito se comunicou e falou assim, eu não vim conversar, não vou conversar com vocês nada, eu vim avisar. E fez umas ameaças, falou algumas coisas, se desligou do médium e tal. A médium ficou incomodada com a situação e perguntou para o orientador dela por que aquilo tinha acontecido. Aí o orientador falou assim, por três razões, eu não sei se eu vou lembrar as três, não. Primeiro, porque é possível. O que é que é isso que vocês estão colocando? O espírito não se tocou, a gente conversou, ele está no tempo dele, ele quer continuar fazendo, a gente não tem como prender o espírito, agrilhoar o espírito. Segundo, quando os espíritos se apresentam com uma forma de preso ou agrilhoado, é porque eles estão em conflito íntimo. Eles já se encontram numa situação em que eles não sabem se devem ou não devem continuar fazendo o que estão fazendo e que consideram já de alguma forma errado. E é só por isso que a gente consegue atendê-los. E eles descrevem, às vezes, dessa forma. Eu estou preso, eu estou acorrentado, vocês não me deixam. Mas não é que existam correntes no sentido do plano espiritual. A gente não usa regressão, não usa técnica nenhuma como desespero. A gente tenta manter o diálogo. Ah, ele não mudou de opinião, eu vou usar a regressão. Não. Se eu passei isso, passei errado. O papai costumava dizer que é uma técnica perigosa. Por quê? Porque você pode deixar o espírito em estado de perturbação no plano espiritual, lembrando de coisas contra as quais ele vinha se defendendo de forma intensa. E aí ele não dá conta. E é por isso que a gente esquece. Isso é um mecanismo de defesa nosso. Bom ou ruim é um mecanismo de defesa nosso. Então a gente não violenta. Na maioria dos casos em que a gente trabalhou com regressão, a regressão não foi induzida por nós. Ela começa com o próprio espírito tendo percepções de um tempo diferente daquele tempo do qual ele está falando para a gente. Então é um processo menos... não agressivo, da melhor forma possível. E o médium pode... Bom, do médium, já falei, o médium ajuda o tempo todo. Quando a gente fala alguma coisa que o médium está concordando com a gente, o espírito está sentindo essa doença do médium. Quando a gente fala alguma coisa que o médium se emociona, o espírito está sentindo a emoção do médium. Imagina um psicopata encarnado. Ele não sente nada. É frio. Faz as coisas. Ele só sente prazer e desprazer. Ele não se sente culpado de nada. Não tem nenhuma... Agora, na comunicação médium única, por mais duro e frio que ele seja, ele sente as emoções do médium. Ele registra as emoções do médium de alguma forma. E ele não é só o que ele é em uma vida. Ele é um ser antigo. E ele pode recuperar vivências do passado. Então o médium está sempre ajudando. Ele faz parte do atendimento. A gente tem que ser parceiro. Duas perguntas aqui parecidas. Como identificar uma mistificação e um animismo? E como separar o animismo nas comunicações mediúnicas? Eu escrevi uma parte sobre... Eu escrevi uma parte sobre o animismo no livro. Eu contei até alguns casos de animismo da nossa reunião. Então, o que hoje a gente chama de animismo, Kardec não usa, como já falei, esse termo, a gente entra em concentração. Ao invés de perceber pensamentos e sentimentos de um espírito desencarnado, a gente começa a ter contato com nossas próprias emoções, pensamentos e fantasias. Quando são as nossas próprias emoções, pensamentos e fantasias, a gente pode até eventualmente ficar na dúvida e falar do mesmo jeito. Então, esse é um procedimento que cabe ao próprio médium fazer com a ajuda dos colegas da reunião mediúnica. Então, a primeira coisa para a gente identificar o animismo é a gente aceitar que nas comunicações mediúnicas podem haver comunicações anímicas. E o médium não se sentir constrangido de dizer olha, eu acho que aquilo que eu falei é anímico. À medida em que a gente analisa as comunicações, na terceira parte, às vezes o médium acha, acredita que a reunião é anímica, que a comunicação é anímica, e aí, de repente, a gente encontra na comunicação elementos que ele não sabia, que ele não percebeu, ele não sabia, e que são reais. Isso vai dando mais confiança ao médium para poder falar. E à medida em que a comunicação é realmente anímica, ele começa a perceber o movimento interior do médium, ele vai ser mais vigilante da próxima, e da próxima vez, a não ser que ele tenha algum tipo de limitação mais grave, de ordem psicológica, de transtorno mental, que impediria ele até de frequentar a reunião mediúnica. Então, esse é um trabalho que a gente faz na terceira parte. Eu contei o caso de uma médium, de uma suposta médium, que ela foi ao grupo, está no livro, e ela sempre dava comunicações de espírito sem identidade, identificava os espíritos sempre pela ocupação dele. Eu sou um pedreiro, eu sou um... Sempre ocupações genéricas. E à medida em que você dialogava com os espíritos, o diálogo é vazio de conteúdo. O espírito não tinha uma história para contar, não tinha um conflito, não tinha nada. E à medida em que os membros da reunião pediam a ela para se permitir falar mais e tal, ela foi ficando constrangida, constrangida e se afastou. Porque, no nosso entendimento, eram comunicações anímicas. Ela achou que mediunidade era chegar, o que viesse na cabeça fala, e é tudo mediunidade, e começou a ver que não era bem assim. As repetições devem ser bem observadas ao longo da prática mediúnica, porque uma das características da mediunidade é a diversidade. Embora médiums como Ivone Pereira, igual já falei, tenham uma história passada ligada ao suicídio. Então, acabe conseguindo atrair com mais facilidade espíritos de suicidas. E acaba conseguindo ser mais útil no atendimento aos suicidas, porque ela já fez esse trabalho com ela. Mas médiums que dão comunicações estereotipadas são sinais de animismo, e a gente precisa exercer, observar e acompanhar durante um tempo. Como identificar a mistificação do animismo? Aí é bem mais difícil, porque a mistificação pode ser do médium ou do espírito. Lembra de Kardec, lá no livro dos médiums? Se for do espírito, à medida em que a gente vai dialogando, ele vai caindo em contradições. É da mesma forma que o povo investiga na delegacia, entre aspas, só que sem a intenção de punir ninguém. Nós não temos nenhuma intenção de descobrir o crime ou de punir ninguém. Ele se mistifica, ele se apresenta como aquilo que ele não é. O espírito se apresenta como Freud. E não conhece a psicopatologia da vida cotidiana, ou Freud ficou com problema mental depois de morto, ou não é Freud. Mas não é nosso objetivo pegar o espírito mistificador. Se ele está se comunicando de alguma forma, é nosso objetivo não ser mistificado, não ser enganado por ele, e entender o que ele tem a dizer, de que forma a gente pode colaborar com ele. O animismo é a comunicação do próprio médium, às vezes sem consciência de que ele está falando de conteúdos pessoais dele. E por isso é que deve ser tratado com tanto respeito. Porque é algo da intimidade das pessoas que elas, de alguma forma, estão comentando na reunião. E assim como a intimidade do médium, a gente deve tratar com ética, e não deve levar para fora da reunião mediúnica, identificando pessoas à intimidade dos espíritos também. Eu contei alguns casos, coloquei uns nomes genéricos para fins de estudo. Mas não no sentido de expor esses espíritos a qualquer tipo de constrangimento ou de comentário desabonador. Ok? Vamos lá. Uma outra pergunta aqui. Quando o atendente diz ao espírito comunicante que alguém muito querido por ele veio ao encontro, os trabalhadores espirituais não podem auxiliar neste processo, visto que uma reunião mediúnica é assistida por espíritos de alto conhecimento e de grande moral? Podem. Mas aí a gente corre o risco de cair na incongruência. Eu já vi o espírito virar e falar assim, não estou vendo ninguém aqui. Como é que eu posso assegurar, se eu não sou médium, não estou vendo, não estou sentindo, não estou nem sendo intuído, como é que eu posso assegurar que tem alguém? Eu prefiro perguntar para ele, você reconhece alguém no ambiente? Aí a identificação é dele, não é minha. Se eu entrar numa situação de incongruência, daí a pouco o espírito vai perceber que eu estou falando de coisas que eu não vejo, que eu não percebo. Eu prefiro admitir que eu sou uma pessoa encarnada, que não consegue ver o plano espiritual, que está conversando com ele através de um médium, que é a realidade congruente, do que ficar fazendo fantasias, contando com o apoio do plano espiritual. A gente só dá passe quando tem o atacante, a gente está vendo o atacante, sem ver, a bola vai se perder lá no fundo. Devia ter um atacante lá, devia, mas não tem. Quando os espíritos percebem alguém ligado a ele pessoalmente, familiarmente, ele começa a dar sinais na fala dele. Ele começa a lembrar, ele conta um caso, ele conta uma história da infância, ou um momento de um relacionamento, ou alguma coisa. ele nos induz a perceber que ele tem uma memória importante para ele, que talvez essa pessoa, já desencarnada, possa estar junto. Então, devagar com a dor. A pessoa pede aqui uma referência de um livro sobre manifestação de crianças na reunião mediúnica. Tem uma companheira, uma autora, do Norte... Sueli tem um livro sobre mediunidade em crianças, mas a outra me fugiu aqui o nome. Ela escreveu também um livro sobre mediunidade em crianças, e ela é de governador Valadares, Teófilo Otônio, aquela região. E foi publicado por uma editora, que não é uma editora de selo espírita, propriamente dito. Se a pessoa me mandar um e-mail, eu localizo e mando a referência do que eu tenho de mediunidade em crianças para ela. E tem as biografias dos médios, tanto relatadas quanto autorrelatadas, autobiografias, que se recordam dos fenômenos na infância, que eu também posso passar. Outra pergunta aqui, Jair. Em uma reunião mediúnica, pode-se aplicar remédios, medicamentos? Obviamente, no plano espiritual, né? Pode, com aquele cuidado. Quando você diz que está aplicando um remédio, que está aplicando um medicamento, na verdade, você está fazendo uma sugestão. Porque você não tem o remédio na mão, você não tem o medicamento na mão, você está sugerindo ao espírito que ele está fazendo o uso de um medicamento. Agora, a questão, que é a questão central aqui do nosso seminário, é o seguinte. Até que ponto o problema central do espírito é o sofrimento aparente? É o sofrimento lá da parte de cima do iceberg? Até que ponto o mais importante não é ouvir a parte de baixo do iceberg? E, às vezes, esse uso de medicamentos é aquela história, ah, eu estou com dor no braço. Mas por que está com dor no braço? Por que está sentindo? Qual foi isso? Como essa dor apareceu? Como que isso surgiu? Isso costuma ser muito mais importante do que fazer a dor permanecer ou desaparecer. Desaparece a dor, mas o que está por debaixo continua, gerando sofrimento de outra forma. Ok? E aqui agora, Jair, qual a atitude tomar, depois de várias tentativas de auxílio ao espírito comunicante, e se ele demonstrou insensibilizado? O médium pode auxiliar nesse caso? Se sim, como? É muito semelhante a outra pergunta que já foi feita. O médium está auxiliando ao longo do atendimento. Se de tudo a gente não conseguir auxiliar o espírito, a gente não conseguir auxiliar o espírito. É preferível a gente admitir que não conseguir auxiliar o espírito do que violentá-lo, ou achar que tem alguma coisa errada, porque o tempo da mudança é do espírito, não é nosso. E as coisas que eles narram, às vezes, que acontecem no plano espiritual, a memória de um suicídio, Ivone Pereira, o espírito retido por 100 anos, num grupo lá. A gente não conhece direito a história, é algo que os espíritos fazem uns com os outros. Não é o que a gente faz. Então, há uma série de situações em que a gente não vai conseguir atender. A gente não pode ser onipotente de achar que a gente vai sempre conseguir um bom desfecho o tempo todo. Temos que aprender a lidar com essa frustração de que a gente não controla os espíritos. Eles são pessoas autônomas. Não é uma coisa difícil? Seria muito mais fácil a gente conseguir hipnotizar os espíritos e resolver e demover e tal, e ter um final feliz. Na vida real, nem tudo tem um final feliz. O final que a gente deseja. Tem um aqui, mas eu não consegui descifrar a letra, não. A pessoa que fez aqui, depois te procura no corredor. Eu sou professor, eu costumo ler umas letras. Eu vou te passar por último, então. Vamos lá. Ok, podemos conversar com os espíritos, mas e se o espírito com quem a gente quer conversar já estiver reencarnado? Bom, o que a gente sabe da literatura é que os espíritos reencarnados podem, em estado de emancipação da alma, tomar consciência do passado, ou seja, durante o sono, durante o momento em que estão fora do corpo, e entrar em contato, inclusive, mediunicamente. Agora, isso é muito raro. Como eu falei, nos trinta e tantos anos de reunião, eu não me recordo de ter tido um caso desse, assim, ostensivo. Se aconteceu, a gente não sabia que o espírito estava reencarnado. Então, a gente fala o tempo todo do movimento espírita, desde o Chico. O telefone toca de lá para cá, e não de cá para lá. Não somos nós que conseguimos evocar o nosso desejo, a nossa vontade. Agora eu quero falar com o Johan Sebastian Bach. Agora eu quero falar com o fulano. Não, você pode até pedir, querer falar e tal, correndo o risco daquilo que Kardec falou, de um espírito engraçadinho se apresentar como bai, não se bai, no caso do plano espiritual, ou do médium fantasiar, que ele é Johan Sebastian Bach e não tem nenhum conhecimento de música. Então, a gente evita esse tipo de coisa. Usar médium como se fosse um telefone discável. É, lá no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, fala, se você evocar uma pedra, ela vai responder. Não é verdade? Responde mesmo. Tem vários casos interessantes lá, evocar a mãe do passarinho. O Flamarion, ele tem um livro chamado Devassando o Invisível. Camille Flamarion, astrônomo e espírita, foi discípulo de Kardec. Aí ele tem um capítulo que ele chama assim, Os Crédulos. Aí ele começa a contar as histórias do movimento espírita franceses daquela época. E aí ele fala assim, olha, tem uma pessoa que conversa todos os dias com Jean Valjean. Quem é Jean Valjean, gente? Vocês conhecem? Personagem do Vitor Hugo, no Livro dos Miseráveis. E o sujeito achou que fosse de verdade. E ele fala isso, ridicularizando. Fulana pede Lord Byron para poder orientar como que ele deve fazer as aplicações financeiras dele. E aí vai. E aí ele conta a história, também, ironizando, chamando a atenção dos espíritas para a credulidade, de um senhor que ficou viúvo e procurou uma médium. E parece que esse senhor era bem apessoado e bem adinheirado. E aí ele procurou a médium e queria falar com a esposa de qualquer jeito, isso me lembra da última pergunta. e aí ele quer falar com a esposa e a médium fala assim, eu estou percebendo seu esposo, sua esposa é fulana de tal e tal, e ela está muito preocupada com você. E ele, por quê? Ah, não, porque você está muito triste, você está muito sozinho, solteiro. Ela acha que você devia arranjar uma nova companheira. Quem sabe assim uma médium e tal. Ok, os crédulos, os crédulos, é isso. Espírito tem de todo jeito, né? E a última aqui, para a gente finalizar com chave de ouro aqui, Jair, a pessoa fala assim, disse Jesus, analisai se o Espírito vem de Deus. Como atendê-lo sem fazer julgamento? É fazendo essas coisas que a gente tenta fazer, né? Aceitação incondicional é uma das formas de não fazer julgamento. A gente pode até, lá no fundo, a gente vai ter sempre a luz da consciência nossa, julgando ou avaliando se o que ele faz é certo, se o que ele faz é errado. Porque também a gente encontra em Kardec ele dizendo que a lei de Deus se encontra na consciência nossa. Mas independente da gente julgar certo ou errado o que ele faz, a gente quer servir da melhor forma, a gente quer auxiliá-lo, para que ele consiga encontrar um melhor caminho para ele, para que ele consiga enxergar o que ele vem fazendo. Então, sem fazer julgamento, é nesse sentido. Agora, esse analisar se o Espírito vem de Deus, aí a gente está no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de João, que é o chamado Evangelho espiritual. Então, é um Evangelho extremamente simbólico, a gente precisa escutar, estudar isso aqui melhor, e eu não me sinto preparado para comentar, não. Eu teria que fazer um estudo interessante sobre a passagem. O pessoal quer aproveitar o último ensino. Já chegou uma derradeira aqui, Jair. E essa realmente agora é a última, viu, meus queridos? Em função do nosso tempo. E aí fala de tempo também. Com quanto tempo um Espírito desencarnado pode se manifestar em uma reunião mediúnica? Não existe isso na literatura. Kardec diz, a gente tem casos, no próprio Kardec, de colegas dele de reunião mediúnica que desencarnam e dias depois estão comunicando na reunião mediúnica. E falam para a viúva e colocam. Então, isso vai depender da condição do Espírito no plano espiritual. Em que condição o Espírito se encontra no plano espiritual. A gente sabe que toda desencarnação é seguida por um período de perturbação. Que pode não ser imediato. Ele pode ter um tempo de consciência e depois entrar em estado de perturbação. São os relatos que Kardec fez, da pesquisa que ele fez, à época, com os Espíritos. Essa perturbação pode ser longa, pode ser curta. Então, não existe um tempo cronológico para isso. Esse é um tempo psicológico. O Espírito precisa se sentir consciente no plano espiritual, capaz de ser levado ao médium e de entrar em contato. Às vezes, com ajuda. Na mediunidade do Chico, a gente vê muito isso. Jovens que desencarnaram em acidentes, que tiveram uma desencarnação violenta, que foram quase que arrancados do corpo. E eles chegam e dão uma notícia para os avós, para os pais, para os avós. Dizem, mais ou menos, como é que está a situação deles. Dizem, olha, eu ainda não entendo direito onde eu estou. Eu estou sendo ajudado por fulano. Às vezes, geralmente, é um parente, alguém com quem ele identifica e sente confiança de forma rápida. e não sou muito capaz de falar. Eu vim aqui só mesmo para dar uma palavra, fazer um consolo, pedir que vocês não fiquem tristes, dizer que continuam vivos, alguma coisa assim. É uma coisa boa para vocês pegarem aqueles livros que o Chico Xavier tem de cartas para os familiares, em que isso acontece demais. Então, não é um tempo cronológico, ok? É um tempo psicológico. Muito bem, meus queridos. Deixa eu tentar ler. Ah, vai tentar fazer a leitura aí? Então, está bom. Alucinações fantasiosas, mediunidade, conteúdo importante. Mediunidade pode ser manifestação nos sonhos. Mediunidade pode ser desobedecer a ajuda de meditação, reiki, yoga e outras técnicas orientais. E também pela terapia de vidas passadas. Desdobramento, projeção astral. Não, gente... Vamos separar as coisas todas. O reiki tem sua aplicação para os adeptos do reiki. O reiki é uma técnica que se assemelha a passe. Eu já li trabalhos de pesquisa científica sobre reiki, com resultados bons, principalmente sobre ansiedade. Yoga também é como se fosse... É uma técnica indiana para promoção de saúde física, mental. As técnicas orientais a gente faz... Quem quer fazer as técnicas orientais, faz nos ambientes orientais. A gente orienta a não trazer essas coisas para dentro do centro espírita. Elas não são nem boas, nem ruins. É no sentido de que... Não, não são espíritas, não são práticas espíritas. Então, se querem fazer yoga, participar da yoga, participem. Eu não faço yoga, eu faço... Fazia. Como é o nome daquele método mais ocidental? Ah, me dê um branco agora. Não, luta não, não é arte marcial, não. É de esticar de... Pilates. Isso. Vocês estão vendo que bom aluno eu sou. Esqueci até o nome do Pilates, não é, gente? Pilates tem uma aplicação semelhante. Terapia de vidas passadas é uma técnica, é um conjunto de pesquisas que foi desenvolvida a partir de uma série de pesquisadores, geralmente psiquiatras, nos Estados Unidos, e que teve alguns espíritas, psicólogos e psiquiatras que resolveram fazer isso aí no Brasil. É um tema polêmico, é um tema não aceito pelo Conselho Federal de Psicologia, nem pelos conselhos regionais, então não é visto como técnica psicológica, e que... Bom, essencialmente é isso. Desdobramento, projeção astral, telepatia para psicologia. Projeção astral é um nome dado pelo esoterismo ao desdobramento. Aqui tem uma salada de coisas muito diferentes. Bom, meus queridos, nós queremos agradecer a todos, gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí, Jair, fique à vontade. Bom, gente, eu só posso agradecer a vocês, a acolhida, a presença, estar com a gente aqui a manhã inteira, as perguntas que demonstram, assim, interesse, tentativa de associar com a prática, aquilo que a gente não sabe, contem com a minha boa vontade para procurar, para pesquisar, para passar uma outra fonte diferente. Peço encarecidamente que não entendam, que eu estou dizendo como vocês devem fazer mediunidade dentro dos seus centros espíritas. O que eu gostaria mesmo é de compartilhar a nossa experiência, explicar a fundamentação da nossa experiência para que cada grupo tome suas decisões e que tomem as melhores decisões possíveis, mesmo que sejam diferentes das nossas. Esse é o nosso propósito com a publicação do livro, é o nosso propósito com os seminários. Eu não recebo direitos, eu não utilizo direitos autorais do livro para coisas pessoais, eu faço essas coisas independente de dinheiro, todo o dinheiro que vem de livro ou de obra psicografada ou vai para uma atividade social ou vai para uma atividade cultural espírita. Eu queria... Diz o Hermínio que é bobagem a gente falar isso, porque quem não acredita continua não acreditando, sabe? Mas eu queria deixar isso claro para vocês, que eu não estou aqui por uma questão financeira ou de interesse financeiro. Numa época tão confusa que a gente vive, em que algumas pessoas misturam tantas coisas, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem no movimento espírita é esse espírito da caridade cristã, essa possibilidade da gente se doar, independente de dinheiro, de compra, de aquisição, de poder ou de qualquer outra coisa. Nós agradecemos de coração a todos vocês pela presença também, e um abraço aos nossos amigos internautas, que possamos aproveitar o restante do cemitério. Muito obrigado a todos, meus queridos. Uma salva de pausa, os nossos amigos. Obrigada. Obrigada.